Como comprar a melhor caixa de som em 2022? Nesse vídeo vamos falar das 10 melhores caixas de som em 2022 e com preços imperdíveis. Continue nesse vídeo até o final e pegue as dicas para escolher a caixa de som certa para atender suas necessidades e no final do vídeo irei te explicar como adquirir mais descontos nas suas compras pela Amazon. Fique até o final. Top 10. Caixa de som Multilazer Move Bluetooth 16 Watts Preto, SP347, R$ 139. Entrega grátis. Caixa de som Move Multilazer, desenvolvida com 16 Watts CRMS de potência sonora, possui Bluetooth 4.2, assim você conecta seu smartphone ou tablet e escuta suas músicas direto da caixa de som sem interferências. Bateria recarregável de 1200 Ma, com autonomia de até 6 horas. Acompanhe o status da energia através do painel de controle. Você também pode atender ou encerrar ligações do seu celular diretamente da caixa de som com apenas um toque. Os radiadores passivos proporcionam graves realçados, sem ruídos e bem definidos. Se o aparelho não emite sinal Bluetooth para se conectar aos dispositivos, por favor verificar se está ativado o modo de pareamento Bluetooth. Para uma boa qualidade do som, por favor aumente o som na própria caixa. É importante aumentar tanto no celular quanto na caixa de som. Top 9. Caixa de som amplificada mundial, Thunder Street 2, Multicolor, Bivou, 50 Watts, MCO, 11. 217 reais e 52 centavos. Entrega grátis. Na praça perto de casa, no salão de festa do seu amigo, na viagem com a galera, faça sua festa onde você quiser. O Multiconect Thunder Street 2 da Mondial, além de super estiloso, é leve e portátil. Esta caixa de som amplificada da Mondial com 50 Watts e CRMS de potência, tem tecnologia moderna e alta performance. Com sintonia digital, fácil visualização, você vai ouvir suas playlists ou rádio FM de onde estiver, reproduzindo o som com facilidade por Bluetooth direto do celular sem uso de cabo. Se precisar, a caixa tem diversas entradas como auxiliar para MP3, MP4, USB para pendrive, SD para cartões de memória e entrada para microfone. E ainda tem uma alça para facilitar o transporte e um bateria interna recarregável para você fazer seu som em qualquer lugar. Não se esqueça de usar e abusar do flashlight com luzes coloridas. Essa vai animar a pista de dança da galera. Top 8. Caixa de som Bluetooth Ultra Sound Go i2 Go 20 Watts CRMS resistente à água, preto. R$ 239. Entrega grátis. A caixa de som Bluetooth Ultra Sound Go i2 Go possui 20 Watts de potência RMS. Com seus alto-falantes potentes, ela garante uma experiência sonora intensa, que aliada aos drivers de 77 milímetros proporciona graves poderosos e dinâmicos, além de um som nítido. Vale destacar que a caixa de som Bluetooth Ultra Sound Go 20 Watts é resistente à água, IPX4, não mergulhar, e é perfeita para lhe acompanhar na piscina e na praia com os amigos. Bateria de 3.000 miliamperes por hora duração, até 10 horas em volume médio, até 3 horas no volume máximo. Conexão. Bluetooth 5.0 cartão de memória, pendrive, cabo 3,5 milímetros. Alcance da conexão. 10 metros. Potência. 20 Watts. 2x10 Watts. Tamanho do driver. 77 milímetros. Frequência. 20 a 20 mil hertz. Sensibilidade. 100 dB e impedância. 4 ohms. Top 7. Caixa de som 120 watts amplificada Bluetooth gravadora com microfone P10 USB rádio FM P2 portátil, azul, R$ 299,90. Entrega grátis. Super sistema composto por um alto-falante e um TVT, com bateria recarregável, microfone e opção de gravação direto no pendrive. Perfeito karaokês. Festas e até passeios. Para reprodução de músicas a caixa pode ser conectada sem fios via Bluetooth. Cartão de memória micro SD, pendrive, rádio FM ou ainda via cabo auxiliar diretamente de seu telefone celular, computador, notebook, MT3 player ou qualquer outro dispositivo de reprodução de áudio. Possui bateria interna recarregável para desfrutar de suas músicas em qualquer local e entradas para dois microfones. Possui entrada para gravador externo e utilizando um pendrive ou cartão SD você poderá cantar e falar enquanto reproduz suas músicas favoritas. Ótimo para aulas, palestras, eventos ou aquela festa com os amigos. E o melhor, já acompanha o microfone com fio de 4 metros. Top 6 Multiconect Thunder 6 Tech Extreme, 120W, Bivou, Mundial, MCO, 06, R$ 359,90. Entrega grátis. A estilosa estampa do Multiconect Thunder 6 Tech Extreme vai marcar presença nas suas festas. Com 120W de potência, tecnologia e alta performance, a caixa de som amplificada tem equalizador digital e a função eco para animar o karaokê com os amigos. Com sintonia digital e fácil visualização, você vai ouvir suas playlists ou rádio FM de onde estiver, reproduzindo o som com facilidade por Bluetooth, direto do celular, sem uso de cabo. Se precisar, a caixa tem diversas entradas como auxiliar para MP3, MP4, USB para pendrive, SD para cartões de memória e entradas para microfone e guitarra. E ainda tem uma alça para facilitar o transporte e uma bateria interna recarregável para você fazer seu som em qualquer lugar. Não se esqueça de usar e abusar do flashlight com luzes coloridas. Essa vai animar a pista de dança da galera. Top 5 Bluetooth Speaker Pulse Energy Preto SP356 R$ 399 Entrega grátis. A Energy Speaker conta com proteção IPX6, para você levar sua música para ambientes abertos sem se preocupar com chuvas ou até mesmo tempestades. Devido à sua função Powerbank, você consegue carregar seu celular ou tablet através do Speaker Energy com qualquer cabo de carregamento. Escute sua playlist através da entrada auxiliar, cartão de memória, pendrive ou pelo Bluetooth. A rádio FM para você sintonizar a sua estação preferida e curtir ao máximo. Com a bateria de 2.200 mAh, recarregável com autonomia de até 8 horas, para não se preocupar em ficar sem música no meio da festa, para evitar surpresas acompanhe o status da energia através do painel de controle. Com a tecnologia TWS, você poderá conectar duas caixas de som Energy Asterisco sem qualquer tipo de fio para aumentar a potência sonora de seu ambiente e completar a festa. Além disso tudo, possui função Hands Free Microphone, assim você pode atender, cancelar ou fazer ligações com um tocar de botão. Curta a cada momento em suas festas. Top 4 Caixa de som amplificada mundial Connect Power 2 Bivou 500W CRMS CM 550 Treto vermelho R$ 584,90 Entrega grátis Com potência de 550W CRMS A caixa amplificada multiuso Connect Power Plus CM 550 é perfeita para você fazer a festa. Tem conexões Bluetooth Entradas USB Cartão SD Auxiliar De microfone e guitarra Além de rádio FM e luzes que piscam A potência de 550W CRMS garante som potente De qualidade surpreendente em um alto-falante de 12 polegadas E Com a tecnologia TWS True Wireless Stereo Você pode conectar duas caixas CM 550 via Bluetooth e amplificar ainda mais o seu som ponto Já a conexão Bluetooth permite você colocar a música do seu celular direto no som Falando em conexão Você também pode ligar pendrives MP3 e MP4 players Cartões de memória SD Fones Além de microfones e guitarras O que faz a caixa amplificada multiuso Connect Power Plus.cm 550 ser extremamente versátil Ah, e ainda sintoniza a rádio FM E Como o display é digital É mais fácil ver o que está tocando Com suas flashlights Luzes coloridas que piscam Ela anima qualquer ambiente Seu equalizador gráfico ainda deixa você regular e controlar o som Para ouvir com qualidade todos os estilos musicais Possui bateria interna recarregável E ainda entrada 12VDC para conectar em baterias externas como no carro por exemplo Top 3 Caixa de som Bluetooth JBL Flip 5 20W preta Juflip 5 BLK R$ 606,90 Leve suas músicas sempre com você na companhia da poderosa JBL Flip 5 Nossa caixa de som leve e com conectividade Bluetooth vai aonde você for previsão de chuva Sem problema Como ela possui design à prova d'água Seu som inconfundível não vai parar nunca Chova ou faça sol Tenha total liberdade de movimento Emparei-lhe ao mesmo tempo duas caixas de som JBL compatíveis com Paribust e tenha um som estéreo Ou vincule várias caixas de som JBL compatíveis com Paribust para criar uma festa e tanto Toque suas músicas preferidas por mais de 12 horas Coloque a caixa de som na vertical ou na horizontal e arrase com uma de suas 11 cores vibrantes Top 2 Caixa de som Bluetooth JBL Paribust 100.160W Juflip Artbox 100DR R$ 2.190 Entrega com frete grátis A Paribust 100 reproduz o som potente da JBL com uma potência de 160W Comece a festa quando e onde quiser por ela ser portátil e com bateria de até 12 horas Além disso, ilumine sua festa com um magnífico show de luzes Escolha entre as diversas combinações das luzes LED RGB ou deixe as cores dançarem no ritmo da música Dê um show para seus amigos com a entrada para microfone, guitarra e violão Top 1 Caixa de som Bluetooth JBL Bomb Box 2 80W preta Jubon Box 2 BLK R$ 2.499,90 O JBL Bomb Box 2 vem com graves monstruosos Design arrojado e incrível tempo de reprodução de 24 horas À prova d'água e portátil O poderoso alto-falante IPX7 produz um som potente o dia todo e a noite toda Além disso, você pode conectar outros alto-falantes compatíveis com o JBL Paribust para animar a festa O JBL Bomb Box 2 mantém seus amigos dançando e seu carregador por verbo mantém seus dispositivos carregados Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon Onde encontrará diversas informações sobre o produto Terá diversos descontos da Amazon E irá encontrar o melhor preço da internet